Vídeo de receita fit no ar! E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma opção pra você fazer aí no seu almoço deliciosa pra você sair do tradicional, sabe? Uma receita bem simples bem rápida, bem prática e deliciosa de verdade Hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço a minha abobrinha recheada Fica muito gostosa e se você não gostar de abobrinha você pode fazer com berinjela também, fica muito gostoso, tá? Só que eu, no meu caso, prefiro a abobrinha, tá legal? E ela é muito fácil, usa muito poucos ingredientes ela é prática pro seu dia a dia, sabe? Aquela receita papum Você quer aprender? Então vem comigo! Bom gente, pra fazer a nossa abobrinha recheada nós vamos precisar dos seguintes ingredientes Pra fazer o molho, eu vou rechear duas abobrinhas, gente Então vamos dar quatro abobrinhas recheadas, tá? Eu tô usando 300 gramas de patinho moído Três colheres de sopa de milho verde Isso é a gosto, se você não gostar de milho verde não precisa te colocar, tá? Três dentes de alho amassado Meia cebola picada Meia xícara de chá de extrato de tomate Pra temperar eu vou usar páprica doce, chimichurri e sal Aí vamos usar as duas abobrinhas e queijo pra gratinar, tá bom? Então agora vamos pro modo de preparo A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o molho tipo bolonhesa pra gente rechear a nossa abobrinha Bom gente, a minha câmera parou de filmar na hora que eu tava refogando a carne Mas eu coloquei um pouquinho de azeite Refoguei o alho e a cebola um pouquinho Coloquei a carne Temperei com os meus dois temperinhos Páprica doce, chimichurri e pus sal, tá? Aí agora eu vou deixar ela refogando aqui um pouquinho Até ela cozinhar totalmente, tá bom? Mas não tem segredo Como refogar uma carne normal pra fazer o nosso molho Bom gente, a nossa carne moída já deu uma refogada Ela começou a agarrar no fundo Então nessa hora eu vou colocar o milho verde E o molho de tomate Vou colocar aqui duas colheres de sopa de água Só pra deixar esse molho ferver um pouquinho, tá? Porque o molho tem que ficar bem espesso Pra não escorrer na abobrinha, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui ele fervendo um pouquinho Pra pegar o sabor da carne com o molho E também pra sair o ácido do nosso molho de tomate, tá? Bom, enquanto a nossa carne tá refogando Eu vou preparar aqui as nossas abobrinhas, tá? Então primeiro eu vou tirar aqui o topinho dela, né? O cabinho E aí vou dividir ela ao meio, gente Agora que eu dividi ela no meio Eu vou tirar todo o miolinho dela aqui, tá? Bom, as abobrinhas vão ficar assim O ideal, gente, é a abobrinha grande Porque aí dá pra você fazer o fundo melhor Mas não tinha Eu só achei dessa aqui média mesmo pra pequena, sabe? Mas tá pronta Aí tá aqui as nossas quatro abobrinhas E aí agora vamos rechear Bom, agora nós vamos à montagem das nossas abobrinhas, tá? Então eu vou colocar as abobrinhas aqui Na minha travessa Ó Bom, eu vou regar aqui com um pouquinho de azeite Assim Toda a nossa abobrinha E agora eu vou colocar o nosso molho Bom, agora que nós recheamos E recheia bem, tá? Quanto mais carne você colocar, mais gostoso fica Agora eu vou colocar aqui a mussarela, ó Em cima Pra dar aquela gratinada gostosa Bom, e agora nós vamos levar pro forno 180 graus De 20 a 25 minutos, tá bom? Então bora levar pro forno assar Essas delícias de abobrinhas recheadas Bom, e agora nós vamos levar pro forno assar Receita feita e receita provada Não dá água na sua boca não Porque gente, essa receita fica muito gostosa E aí você pode colocar aí Mais uma opção de algum cardápio Na sua reeducação alimentar Pra sair do tradicional, né? Sempre comer saladinha E uma proteína Você pode fazer essa abobrinha recheada Que fica muito gostosa E se vocês fizerem, não se esqueçam Tira foto e me marca lá no Instagram Com a hashtag Aprendi com a Fran Que eu vou ficar muito feliz de ver Que você tá reproduzindo as minhas receitas Aí na tua casa, tá bom? Compartilha com algum amigo ou amiga sua também E é isso Deixem o like É muito importante você avaliar com o seu joinha pra mim, tá bom? E se você não é inscrito Aproveita, se inscreve E vem fazer parte da nossa família, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau